Eu não vou muito a bar nenhum, não quer dizer que não gosto deste bar, é só porque eu não vou a nenhum, ok? Mas venho nestas situações, é giro. Faço música de nicho, nos últimos anos venho a reparar que além da explosão que o hip-hop tem tido no mainstream, os nichos também estão a acordar, portanto apoiam mais, compram mais CDs, vêm a mais aos espetáculos. O autossabotagem tem uma coisa que imediatamente o diferencia de qualquer trabalho meu até então, é que eu estou a falar pela primeira vez sobre a indústria, etc, movimentando-me dentro dela. No Era Dourada, no Trabalho Canhaco, nas outras pessoas, eu ainda não tinha experienciado isso. Eu podia ter uma ideia vaga, mas ainda não tinha sentido a essa injustiça, por exemplo, que eu falo na Loba. Em termos de escrito, os projetos que me deixam mais satisfeito são sempre os últimos. É como qualquer outra atividade, se treinares todos os dias uma coisa, dificilmente ficarás pior ou passar o tempo. A tendência é ao contrário. Acho que é uma escrita mais refinada e ao contrário, o Trabalho Canhaco não tem faixas com momentos preguiçosos. É uma palavra um bocado áspera, mas eu às vezes sinto que há faixas, por serem mais antigas, 2009 ou assim, que não são tão aprimoradas, acho eu. E na auto-sabotagem acho que a coisa está mais, estão todas mais niveladas nesse campo. O Trabalho Canhaco talvez sou o mais falado. Ou seja, em termos de tempos, não estou numa grelha tão regrada como no auto-sabotagem. Se bem que eu não gosto muito de fazer cenas com flows previsíveis ou assim, mas acho que o auto-sabotagem tem flows um bocadinho mais, se papam melhor, se calhar, no fim do dia. Até o som sair cá para fora, às vezes já está a ser masterizado e eu ainda estou a mandar pistas novas de voz para o gajo que está a misturar, para fazer alteraçõezinhas de última hora. Sim, o EP é todo tocado por mim, mas é só com sons eletrónicos e não sei o quê. E enriqueceria sempre um bocadinho ter um lado mais orgânico. Foi a segunda vez que fiz, a primeira foi no Trabalho Canhaco, com o acordeão do Nathanael. Fiquei mesmo contente, acho que foi um input ainda melhor do que aquilo que eu estava à espera. Foi um extra, mas faz mesmo boa diferença. Acabou por tocar em quase todas. Não foi porque o EP estava a demasiada distorção. Foi só uma boa forma de incluir o Not One, o meu primeiro projeto totalmente produzido por mim. Todos até agora tiveram instrumentais dele e eu vi algum trabalho que ele desenvolveu com o G-Boy e com o Alphoros. Gostei bem do que ele fazia com o saxofone e achei que era uma ideia fixe. Com o Kaze a ideia que nós tínhamos até era mesmo para um projeto, não era só uma faixa isolada. Todos os anos nós falamos sobre fazer qualquer cena, estás a ver? Naturalmente seria mais definido qual é a função dele, qual é a minha função ao fazer uma música, não sei. Estamos a falar de cenas que não aconteceram e posso estar completamente errado nesta minha forma de prever a coisa. O tempo passa demasiado rápido, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, mas existe uma vontade de o fazer-te. Há uma cena que já existe há boi das anos, seja com ele, seja com o Not One, com o Tilt também. Se eu fizer um projeto com o Tilt, são dois gajos ali que se focam 100% na escrita e é ali um teto-a-teto diferente. Com o Not One tem mesmo que acontecer e já estamos mais ou menos a começar a tratar disso. Lançar mais merchandise, lançar mais música, não necessariamente EPs nem álbuns ou whatever, lançar faixas. Pá, tocar mais e por aí forma. E divertir-me no processo se for possível. Demone e moralina, porta em frente, há porta em frente à linha, topas de siga, que eu sou torto até quando esta corda estiga, depois do nó na dita, daqui para fora. Figa-te. Figa-te. Figa-te.